Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Casos Estranhos. Então, o que acontece? Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, que é um dos vídeos mais antigos aqui do canal. Eu vou melhorar o áudio dele, porque eu sei que ele tá baixo, então eu espero que não fique nenhum ruído de fundo. Só coloquei esse caso aqui pra eu poder explicar como que eu quero que funcione esse novo quadro aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá pro caso e daqui a pouco a gente volta pra conversar. Ou, se você lembra já desse caso, clica aqui na minutagem que a gente já vai direto pro bate-papo. Esse é um caso que eu trouxe pro canal dia 9 de maio de 2020. Oi, pessoal, eu sou a Thais Rory e eu vim contar um caso pra vocês que aconteceu em 2019. Um caso, no mínimo, bem estranho. Charles Herbert Lewin nasceu dia 12 de março de 1949. Ele era um ator, ficou bastante conhecido por suas aparições em alguns seriados. Ele também fez alguns filmes. Vamos lá, por exemplo. Em 1977, ele fez o filme Noivo Neurótico, Noiva Neurótica. Ele participou da série Alice, entre os anos de 83 a 85. Um episódio de Além da Imaginação, ou Twilight. Em 1986, ele fez o rapto do Menino Dourado. Em 1987 e 1988, ele participou de dois episódios de Punk, A Levada da Breca. Em 1993, ele participou de um episódio do Seinfeld. Um seriado de comédia. Em 1997, ele participou de um episódio de Law & Order. E, a qualquer preço, um filme com John Travolta, em 1998, que foi o último papel dele. Ele fez sua graduação em Yale e ele dava aulas de teatro em Harvard. Ele foi casado por 24 anos com a atriz Catherine D. Hittrey. O filho dele, o Jesse, fala que o Charles tinha muito orgulho de ser ator e levava ele para todas as suas gravações quando ele era criança. Então, ele gostava muito de participar disso com o pai dele. Ele se aposentou em 1998. Em 2004, ele resolveu se mudar para Green Pass, em Oregon. Mas, a morte de Charles Levine não foi a primeira morte chocante da família. Em 2007, a esposa dele, a Catherine, ela sofreu um acidente de carro e morreu dia 29 de dezembro de 2007. Apenas alguns dias antes do ano novo. O filho dele, o Jesse, disse que depois da morte da mãe, ele nunca mais foi o mesmo. Ele oscilava com um tempo de alegrias e depressões. Isso fez com que ele tivesse alguns problemas com a polícia, como porte ilegal de drogas e conduta desordeira. Como resultado, ele ficou cada vez mais afastado dos amigos e da família. Inclusive, parece que um pouco antes de morrer, ele estava brigado com o filho dele e com o Jesse. Os vizinhos deles diziam que Charles era um cara muito agradável, muito simpático, sempre de bom humor. Inclusive, as pessoas que trabalhavam no mercadinho falavam isso dele. E ele sempre estava com o seu cãozinho. O Jesse disse que, desde quando eles eram crianças, eles tiveram vários pugues pela família. Que o seu pai gostava muito dessa raça e amava muito os seus cachorrinhos. E que Charles estava muito feliz, ele estava em processo de mudança de casa. Ele estava deixando uma casa em World's Pass e se mudando para uma outra casa, também ali na região montanhosa. Foi em um momento dessas mudanças que ele transferia o móvel de uma casa antiga para a casa nova, dia 28 de junho de 2019, numa sexta-feira, que ele nunca mais voltou. Ele estava acompanhado do cãozinho dele e ele dirigia o carro dele, um Fiat Cinquecento. Era um Fiat bonitinho, pequenininho, laranja. E parece que ele se perdeu no caminho entre uma casa e outra. Ele acabou telefonando para o amigo dele, falando que estava perdido, mas que estava tudo bem, que estava muito calmo e ia dar um jeito de encontrar o caminho de volta. O sinal do GPS do telefone dele e o sinal, inclusive, do telefone ficou muito ruim e o amigo dele perdeu o contato com ele. Charlie devia se mudar até dia 1º de julho. E o homem que alugava a casa para ele estava viajando. Quando chegou, ele achou muito estranho que os móveis do Charlie continuavam lá. Ele resolveu entrar em contato com o filho dele, o Jesse, e falar que ele estava sumido. Então, Charlie sumiu dia 28 de junho, uma sexta-feira, e seu desaparecimento foi acusado dia 8 de julho. Ele morava numa cidade rural, pequena, muito unida, e as pessoas gostavam uma das outras e gostavam de se ajudar. E logo eles foram à procura do Charlie. Dia 15 de julho de 2019, os noticiários locais estavam informando a seguinte manchete. Acredita-se que restos humanos encontrados no sul do Oregon sejam de Charles Levin, um ator que desapareceu. Charles tinha 70 anos quando ele foi encontrado dia 13 de julho de 2019, morto. A cena do encontro foi muito estranha porque eles viram que o Charles tinha entrado muito adentro daquela região montanhosa. O morador local, que era um caçador que costumava ir naquela região, ele disse que em três anos que ele caçava ali, ele nunca viu uma outra pessoa ali, porque era muito difícil ir naquela região. As pessoas sabiam que era uma região perigosa. Ele que encontrou o carro do Charles, um Fiat Laranja. E esse carro, gente, ele estava totalmente destroçado. Então, parece que o Charles, ele estava entrando cada vez mais fundo na montanha. As árvores que estavam no caminho acabaram quebrando o retrovisor, a parte de baixo do carro também estava totalmente destroçada. Era possível ver partes plásticas do carro ao redor de onde o carro foi encontrado. Por algum motivo, o Charles, ao invés de voltar de dar heli, resolveu seguir adiante. Talvez ele achasse que ia encontrar um outro caminho por ali. Outra coisa muito triste é que Charles não estava dentro do carro. O carro estava fechado, com todas as janelas fechadas. O seu cãozinho, o Pug, estava morto. Ele estava em um estado de decomposição. Só foi possível saber que aquele era o cachorrinho dele por causa da coleira roxa, que sempre estava com o cãozinho. Os pertences do Charles estavam dentro do carro. O óculos deles amassado. Mas onde estava Charles? Eles tinham visto que ao redor do carro, provavelmente o Charles tinha colocado alguns troncos para tentar tirar o carro, a parte dianteira do carro, que estava presa na lama. O Charles foi encontrado, mas não exatamente perto ali daquele carro. Ele foi encontrado numa região mais à frente, uma espécie de precipício. O Charles estava caído lá e estava com o corpo parcialmente nu e morto. E também em estado de decomposição. Só foi possível detectar que realmente era o Charles por causa da sua arcada dentária. Para vocês entenderem, o local que ele estava, que o carro dele entrou, foi tão impossível que o carro da polícia, da emergência, de socorro, eles tiveram muita dificuldade em chegar até lá. Foi basicamente impossível. Só que o carro dele era um carro muito pequenininho. Então talvez por isso ele tenha conseguido passar embaixo das árvores e ter chegado tão longe aonde ele chegou. O carro estava localizado a seis quilômetros de uma estrada asfaltada próxima. O caçador que encontrou o carro do Charles acredita que ele teve realmente uma má escolha. Ele resolveu ir adiante achando que ia encontrar uma saída por lá e acabou ficando preso e aconteceu o que aconteceu. O filho dele, o Jesse, acredita que o pai estava num estado emocional muito lamentável para ter saído do carro e deixado o cachorro dele sozinho. Eu não encontrei exatamente coisas falando sobre isso, mas o Jesse fala que aparentemente os peritos descobriram que o cachorrinho estava passando mal, estava com algum problema de saúde. Talvez por isso mesmo o Charles tenha ficado muito nervoso, com medo de tivesse acontecido alguma coisa ou fosse acontecer alguma coisa com o cãozinho dele. Porque o Charles nunca deixaria um cãozinho preso dentro de um carro. E acredita-se que ele tenha saído para procurar ajuda ou desnorteado mesmo com a situação e ele acabou caindo ali numa região próxima. Quatro meses depois do corpo dele ter sido descoberto, causa da morte foi tida como acidental. Acredita-se que ele tenha saído para pedir ajuda ou para procurar ajuda e acabou caindo naquele barranco. Aquela região é uma região que tem bastante abutres, que se aproveitaram do corpo do Charles para comê-lo e tirar suas roupas. Por isso que ele foi encontrado parcialmente nu. Na região foram encontrados vários dejetos fecais dos abutres e aí eles confirmaram que realmente foi isso que aconteceu. Ele foi comido pelos abutres. O filho dele disse que pelo menos ele pôde descobrir onde o pai dele estava. Aquela angústia iria passar e ele esperava que seu pai pudesse descansar em paz. Hoje eu trouxe para vocês essa morte estranha. Então o Charles, que foi um homem que fez vários filmes, que fez vários papéis em comédias, que nos fez rir. Infelizmente ele faleceu de um modo trágico. Esse caso eu trouxe por causa do meu sogro, que ele tinha comentado sobre esse assunto. Eu acabei pesquisando. Se você tem algum caso que você queira descobrir mais detalhes, me conta aqui que eu pesquiso e trago para vocês. Então voltei aqui agora depois do vídeo, porque eu quero falar para vocês que de terças-feiras, não todas terças-feiras, tá gente? Assim, infelizmente acho que eu não vou conseguir. Porém a cada 15 dias eu quero trazer para vocês um vídeo de caso estranho. Então, por exemplo, tem esse caso aqui que a gente viu que não tem nada de criminal nele. É um caso mais estranho do que criminal. Eu tenho outros vídeos aqui no canal também que a gente foca mais na parte estranha do que criminal. E tem várias, várias coisas que eu vejo e tenho vontade aqui de trazer para vocês. Só que o que acontece, galera, é eu não quero tirar os três vídeos por semana de investigação criminal. Que eu sei que realmente é o que vocês mais gostam, porque vocês estão aqui por causa deles. Então eu não queria substituir, sabe, um vídeo pelo outro. Então, por isso que talvez eu não consiga trazer toda semana, a não ser que seja um vídeo aí mais curto. Porém os vídeos aí de investigação criminal são vídeos mais demorados para fazer o roteiro. Então, enfim, estou prometendo a cada 15 dias, tá bom? Então, para quem gosta aí de casos estranhos, eles estarão aqui nas terças-feiras. O que são esses casos? São casos fechados, solucionados, só que não tão criminais. Também podem ser casos, sim, de desaparecimentos, de casos misteriosos que ainda não foram resolvidos. Não tem suas histórias fechadas. Claro que quando for um caso assim, no início do vídeo eu já vou falar para vocês. Gente, é um caso não solucionado. Porém, são histórias assim que tem tantos outros pontos importantes que o fato de não ser solucionado não impede que você se interesse, por exemplo, pelo caso. Porém, sempre informarei aqui no começo do vídeo, tá bom? Seria casos estranhos, casos sem solução, casos misteriosos. E tem uns casos, gente, que eu já quero aqui conversar com vocês, que gente do céu! Que deixa aqui a gente chocado, tá? E casos do dia-a-dia também. Por exemplo, pessoas que sobreviveram. Só que elas não sobreviveram a um crime. De repente, elas sobreviveram depois de viverem dias aí sozinhos numa floresta. Sabe esse tipo de coisa? Eu já tenho alguns de início aqui em mente. Porém, o que for aparecendo eu trago aqui para vocês. E também, se você já tem uma sugestão assim que você fala Ai, Thaís, isso daí se encaixa mais em um caso estranho do que num caso criminal. Pode colocar aqui para mim também, tá bom? Então, a gente se vê possivelmente na próxima terça-feira ou daqui a 15 dias, tá bom? No quadro Casos Estranhos. Tchauzinho e muito obrigada sempre pela companhia de vocês. E por vocês sempre me apoiarem aí nessas maluquices. Eu já tinha colocado há um tempo atrás na comunidade. Vocês falaram que eu poderia deixar tudo no mesmo canal. Então, agora vamos testar, tá bom? Beijinhos e obrigada!